Eu sei que você já deve estar cansado de, assim como eu, já estou cansado de ouvir falar de covid-19, de coronavírus Mas tem coisa, é uma realidade que a gente está vivendo, que a gente tem que se conformar É uma nova realidade e a gente tem que se conformar com isso São novos hábitos, novos costumes que a gente, a nossa rotina mudou e a gente tem que se adaptar Usar máscara, usar álcool na composição de 70% E evitar tocar as coisas, se você tocar, não toque o rosto Eu estava ali agora fazendo essa coisa aqui para eu poder carregar Chama-se ID, o nome disso aqui, é o que eu vou usar na balança aqui agora, que está aqui na minha frente Aí o cara que estava na minha frente, lá tem uma, vocês que, vocês sabem, todo, como é que fala? Todo guichê, onde a gente é atendido, onde tira nota e tal, tem uma pedra, geralmente tem uma pedra Tem um vidro com buraco para você conversar com a pessoa lá dentro E tem uma pedra, e essa pedra as pessoas costumam debruçar em cima Aí todo mundo chega ali com os braços de suado A gente trabalha com caçamba, é um serviço mais pesado, então a gente sua muito E a maioria dos caminhões que estão aqui dentro são caçambas Então o pessoal está suado, está, entende? Aí o pessoal vai e bota os braços ali em cima daquela pedra ali Chega outro, vai e bota o braço ali e sai Daqui a pouco chega outro, põe os braços ali Todo mundo de bruxa ali, menos eu Menos eu Ali deve ter uma cultura de micro-organismo ali Que faz inveja em muitos laboratórios por aí, pelo amor de Deus Não só aqui, em todo lugar onde os motoristas param para fazer esse tipo de coisa, de procedimento E eu estava vendo o cara ali, o motorista Bração, aquilo, chega e me remoeu por dentro de ver aquilo ali O cara não... Será que é falta de informação? Será que a televisão está informando pouco? Será que o rádio, a internet está informando pouco? Deve ser, deve ser falta de informação Aí o cara bota o braço ali e bota a mão Aí todo impaciente Aí olha para trás, conversa comigo Fala que o cara lá está demorando a atender E aí eu estou vendo as mãos dele em cima daquela pedra Eu fico imaginando quantas pessoas tocaram aquela pedra Né? E ele está... Daqui a pouco ele começa a coçar o nariz E esfrega a boca, esfrega o olho Esfrega a nariz E pega a garrafa d'água e toma Meu Deus do céu Eu estou botando a mão aqui porque eu não toquei nada Eu estou aqui, olha o álcool daqui E eu estou sempre me higienizando Então eu estou limpo Na hora que eu entrei no caminhão aqui A primeira coisa que eu fiz Foi me desinfetar Mas apesar que eu não coloquei a mão em nada Coloquei a mão no papel aqui só No papel aqui Mas o cara lá, o guarda lá também está O cara que fez ali o negócio Ele está... Todo mundo ali que trabalha ali está se desinfetando A gente percebe isso Mas aquela pedra lá Bicho, sinceramente Eu acho que ele não devia ter feito aquilo ali Mas pessoal, eu vejo, cara Como que as pessoas não se cuidam Não estão se cuidando E eu observo isso por aí Gente, pelo amor de Deus Vamos tomar cuidado, gente Vamos tomar cuidado Não sai tocando as coisas Será que é falta de informação isso? Não fique tocando as coisas Entendeu? Se tocar Se desinfeta depois Tá bom? Não sei se é exagero meu Mas deixa eu com o meu exagero 11 horas e 39 minutos Vou ali carregar E assim, pelo amor de Deus E aí TIA ке ? Aplausos